Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes e vamos para o nosso Tarot com Astrologia para o dia 16 de maio de 2019, quinta-feira com a lua crescente, é tudo de bom. Gente, quinta-feira com a lua crescente, olha só, lua crescente no signo de escorpião, a partir das 18 horas e 26 minutos a lua crescente entra no signo de escorpião, temos muitos aspectos, hoje vai demorar, o vídeo vai ser demorado então se você não tem paciência para ouvir aí a astrologia, os aspectos, já pula lá para a sua previsão, para o seu signo na minutagem agora se você quer saber um pouquinho mais aí dos aspectos para essa quinta-feira, continue aqui comigo mas antes, deixa aí o seu like, se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva e venha participar conosco e também você pode compartilhar esse vídeo aí com pessoas que estejam precisando dessa vibração e dessa mensagem, tá bom gente? Inscrições para a Mesa Radiônica Quântica Coletiva, para o Amor, dois grupos, grupo 1 para você que está solteiro você sente que sua vida está travada, né? A vida emocional, a vida amorosa, você quer aí manifestar um amor, uma pessoa legal na sua vida quer atrair um bom amor para você, então participe comigo no dia 31 de maio da Mesa Radiônica Quântica Coletiva Grupo 1 para os solteiros Grupo 2, sim, eu estou em um relacionamento, mas não está legal, estou sentindo, a gente está brigando muito, está tendo muito conflito estou sentindo uma energia ruim, um negócio, sabe? Não sei o que está acontecendo Grupo 2, se você está em um relacionamento e quer aí trabalhar, né? As energias do seu relacionamento ou mesmo está tudo legal, mas você quer harmonizar, né? Imantar mais aí o seu relacionamento, proteger, tá? Então tudo isso a gente consegue fazer através desse instrumento divino e maravilhoso que é a Mesa Radiônica Quântica, é uma terapia vibracional, então eu uso as Mesas Radiônicas Quânticas da Régia Prado e é a única terapia que eu trabalho porque nela agrega tudo o que eu preciso, tudo o que eu gosto, tudo o que eu acredito eu consigo trabalhar aí através da Mesa Radiônica Quântica, tá? Informações somente pelo WhatsApp com a Isabela Bernardes, o WhatsApp de agendamento está aí na descrição do vídeo, clica nessa setinha aí para baixo que vai abrir uma tela onde fica a minutagem e também todos os dados para contato e informações, tá bom, pessoal? Então olha só, gente, quinta-feira é um dia regido por Júpiter, Júpiter é o planeta da expansão, Júpiter é exagerado, né? Mas Júpiter rege a fé, as nossas crenças, a espiritualidade, os grandes negócios, o comércio exterior, os grandes empresários, né? Contatos com outras culturas, outras línguas, tá? E rege a prosperidade, ok? Então, lua crescente em Júpiter, cor favorável, verde, vamos usar verde Júpiter tem outras cores, tá? Mas vamos nos conectar aí com o verde, inclusive vela verde, incenso de canela, incenso de sândalo, incenso de cravo, rosas também, tá? É bem legal aí para você fazer essa conexão, certo? E banho, né, pessoal? Banho de atração, de prosperidade, sabe aquele banho que eu ensinei? Banho de riqueza? Eu tomei o meu no domingo, dia de sol, numa hora de Vênus, tá? Nessa quinta-feira eu vou tomar novamente esse banho, num dia de Júpiter, numa hora de Júpiter, é isso aí. Então, se você quiser aprender mais sobre isso também, participe comigo da oficina de alquimia presencial em São Paulo, dia 15 de junho, e no Rio de Janeiro, dia 22 de junho, tá? Então, trabalhe também aí nessa quinta-feira maravilhosa, banhos de prosperidade. Aqui no canal tem vários, vários. Só você ir lá na busca, né, do YouTube, banho de prosperidade, banho de riqueza, banho de atração de dinheiro, Império do Tarot, você vai ver ali vários banhos que eu ensinei, tá bom? Então, olha só, enquanto a Lua estiver em Escorpião, quinta-feira a Lua entra em Escorpião, a escolha de ir fundo no que se estar fazendo é a melhor opção. Então, uau, é hora de dar aquele mergulho, né, de não ficar aí no raso, adoro. Escorpião é meu regente, amo esse signo. Então, assim, agora não dá pra fazer vista grossa ou deixar pra lá, viu? É o momento de realizar tarefas e trabalhos que precisem de foco e profundidade. É importante evitar encontros ou reuniões onde haja interesses ocultos ou pessoas manipuladoras. Favorece muito profissões que trabalham com a cura, medicina, psicologia, restauração e reformas. É um momento muito importante para tratamentos terapêuticos, holísticos ou mesmo psicológicos. Então, gente, a partir da meia-noite até as 3h40 da madrugada, de quinta pra... Não, de quarta pra quinta, perdão. A Lua faz uma quadratura com Saturno. Sentir a sobrecarga de tarefas não é fácil. Pode haver atraso ou até mesmo ser necessário refazer tarefas que as pessoas não deram conta. O senso de autorresponsabilidade vai pesar muito aí nessa madrugada, né? E dando o tom também do dia. A partir das 3h50 até umas 7h30, a Lua faz um sexto com Júpiter. Então, esse aspecto, olha só, o sentimento é de que as nuvens pretas foram embora da nossa vida. E o otimismo volta, que legal. E até mesmo assim, Vênus entrou em touro, né? No dia 15, aí na quarta-feira, a gente vai sentir um certo alívio. Principalmente no amor e em relação a finanças, tá? Então, a gente vai ter aí nesse aspecto da Lua com Júpiter. Vontade, animação pra fazer as atividades que estão sendo propostas. Muito legal começar o dia com uma boa caminhada e um café da manhã bem farto, farturento. Ai, adoro. Eu sou um ser que, assim, acho que a refeição que eu mais gosto é o café da manhã. Eu acordo com uma fome, gente. Adoro tomar café da manhã. Vamos lá. Um pouquinho mais tarde, a Lua faz uma quadratura com Plutão a partir das 5h até umas 8h30. Então, não adianta bater de frente com pessoas que se acham cheias de razão. Não importa o que acontece, os prejuízos podem atingir ambos os lados. A melhor saída é fazer um levantamento da situação e negociar, né? Para não se ter perdas, tá? Às 17h30 até às 21h, a Lua faz um trigo no comarte. Aqui é um aspecto que favorece a ação. Então, nos chama para agir de modo assertivo com atitude de liderança. Impulso e profundidade garantem o sucesso. Olha, muito legal aqui para aulas de artes marciais, tá? Pode ser revigorante, quem gosta, né? Uau! E olha só, às 19h55 até às 23h40, a Lua faz uma oposição a Vênus. Ficar na zona de conforto somente atrasa e impede o andamento dos seus relacionamentos. O mergulho nas emoções pode dar respostas ao que não estava sendo consciente. Pedir ajuda para pessoas preparadas pode também garantir a expressão verdadeira do que você está sentindo. E às 23h21 até às 24h40 de sexta-feira, a Lua faz uma oposição a Urano. Racionalizar as coisas pode não ajudar a colocar tudo no lugar depois, né? Que se passa dos limites, tá? E a vontade é chutar o pau da barraca. Urano, quando entra no pedaço, sempre vem isso aí, né? Chutar o pau da barraca. A ansiedade pode ser a consequência do cancelamento de compromissos assumidos. Deixe a sua agenda mais flexível para esta noite. Pode ajudar a lidar com imprevistos. Então, gente, um dia cheio de energias, né? Eita, a própria entrada aí da Lua em escorpião já mexe muito aí com o nosso emocional, né? E nós teremos uma poderosa Lua cheia em escorpião no sábado. Então, ela fica cheia em escorpião no sábado. E depois, um pouquinho mais tarde, ela entra no signo de Sagittário. Muita intensidade, pessoal. Aguardemos aí, então, até sábado, às 22 horas, né? Muita, muita intensidade. Muito mergulho nas emoções. Muitas descobertas também, né? Enquanto isso, o ideal é que a gente tente equilibrar as situações. E vamos lá. É o momento de nos jogarmos, tá bom? Então, vamos com a mensagem para a nossa quinta-feira. Hoje eu vou com o Everyday Witch, meu tarôzinho das bruxas. Faz tempo que a gente não usa ele, né? Então, vamos lá. Qual a mensagem para todos os signos? Para o dia 16. 16 de maio de 2019. Conecto para trazer a leitura para todos os signos. Vamos lá, Aries. Uau! Que tudo, que tchutchuco. Adoro essa carta aqui do Seis de Copas. Six of Cups. Então, Aries, olha só. É um dia aí para você se reconectar com as suas emoções do passado. Sabe aquelas emoções gostosas, né? Aquela... Aquele momento de pureza, de satisfação. É você aí liberar a sua criança interior. É você lembrar de como você foi feliz, né? No passado, na sua infância, na sua adolescência. É reviver os bons momentos de uma forma saudável, né? Então, o Seis de Copas, ele pode, inclusive, falar aí de sensibilidade, de amorosidade muito grande. E também é um dia onde pode acontecer aí alguns retornos, né? Retornos de algumas situações do passado, tá? É um dia muito legal e favorável para o amor, para namorar, para romance. Você pode aí, de repente, surpreender ou ser surpreendido por uma pessoa especial com um gesto simples, mas assim, que vai falar profundamente ao seu coração, ok? Beijo no coração, Aries. Lua em escorpião, né, gente? Touro. Uau! O touro hoje está assim, completamente empoderado, né? A cara de touro, essa carta, rei de ouros. Então, essa Vênus aí, em domicílio, no signo de vocês, só poderia trazer mesmo esse empoderamento. Um dia de maturidade, um dia, sim, você está, tipo, eu sei quem eu sou, eu sei do meu poder, eu sei do meu valor, né? Um dia muito forte para você conquistar o que você quiser, o que você quiser manifestar e materializar. O rei de ouros, olha só, ele tem tudo que ele precisa, né? E nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Nós temos aí todo o poder, toda a força da centelha divina, né? Para a gente manifestar o que a gente estiver aí buscando ou desejando. Um dia bastante forte para vocês, inclusive favorável aí para trabalho, dinheiro, desejos, amor, prazeres, né? O rei de ouros é tudo isso, viu, gente? Conte com pessoas, né, conte com a ajuda de pessoas leais, tá? E até pessoas influentes aí na sua vida nesse dia. E relacionamentos com pessoas de terra, touro, virgem ou capri. Beijo no coração. Algo importante pode ser oferecido também para vocês nesse dia, viu, touro? Beijo, vamos lá, gêmeos. Gêmeos está todo que todo aqui, ó. Serelepe com esses cinco de espadas. Gêmeos, vamos tomar cuidado aí com esses pensamentos, né? Gêmeos, olha só. Sabe um dia, assim, para você correr, correr, corra de fofoca, corra de conversa, corra de briga, corra de discussões, corra de intrigas, corra de energias pesadas, tá? Corra, corra, corra. Muito cuidado com os sentimentos aí de ressentimento. Encare todos os seus problemas, tá? Encare nesse dia todas as situações que se apresentarem. E olha, pensamentos, tá? Cuidado com pensamentos negativos. Sabe aquele sentimento de medo? Sentimento de limitação, crenças aí te limitando nesse dia. E até um sentimento de, assim, estar por baixo ou às vezes derrotado. Lembre-se, nem toda perda significa derrota, tá? Algumas perdas, elas para nós podem significar aí sucesso, vitória e ganhos. Então, encare dessa forma, tá bom? Cuidado com enxaqueca e dores de cabeça. Relaxe, dê um descanso aí para a sua mente, tá? Boca fechada, ok, gêmeos? Boca fechada nesse dia, viu? Zíper na boca aí. Só fale aquilo que for necessário, tá? Beijo. Câncer, sete de copas. Câncer, olha aí. Sete de copas fala de muitas possibilidades. Várias possibilidades, né? Então, é um dia que pode surgir aí para você muitas coisas sendo oferecidas, né? O seu pensamento também. Cuidado com castelinhos de areia. Cuidado com ilusões. Cuidado com propostas ilusórias, tá? Cuidado com sentimentos, né? E relacionamentos aí também ilusórios, ok? Escolha bem. É um dia que você pode ter muitos caminhos, muitas coisas sendo oferecidas, mas pede que você tenha pezinho no chão e saiba escolher bem. Para não entrar aí em esquemas errados, tá bom? Beijo. Leãozinho, né? Uh, leãozinho, que delícia. Leãozinho, a carta do julgamento. Olha que tudo. Adoro esse arcano maior. A carta do julgamento fala de um florescimento, algo renascendo aí para você, alguma coisa voltando também, né? É uma carta que fala muito da colheita de frutos, certo? E ela traz a regência de Plutão, né? Plutão sempre fala da possibilidade de transformação e também do dom de transformar. Então, o leão vai estar sentindo muito essa lua crescente aí em escorpião, né? Buscando aí novos caminhos, descobrindo novas felicidades, descobrindo, ressignificando muito a sua vida nesse dia e novas possibilidades, o que é melhor, né? Pode ser aí um chamado, você sendo chamado a algo, tá? E novas chances, tá? Então, alguma coisa que você julgava aí perdida, né? A vida te dando uma nova oportunidade. Use bem, tá bom, leãozinho? Beijo. Virgem. Virgem, cavaleiro de pentacles. Então, aqui o cavaleiro de ouros, virgem, traz aqui uma energia terra como você, né? Favorável aí pra relacionamentos com pessoas de terra, touro, virgem ou capre. O cavaleiro de ouros, olha só, dos quatro cavaleiros do tarô, ele é o único que está pisando na terra. É o único que está ancorado no chão. Justamente para puxar aí essa energia, né? Gai, essa energia terra. E ele também fala de dedicação, de ter responsabilidade, maturidade pra você buscar o que você deseja. Então, o cavaleiro, ele é um mensageiro dos reis, né? Ele vai à frente do rei, ele vai aí atrás de uma conquista e por isso ele é dedicado. Então, é um dia que pede que você se dedique, tenha paciência, não seja impetuoso, tá? Mas haja, faça algo. Pode ser aí, né, passinho por passinho, devagarzinho, mas vai aí na sua força, vai na sua fé em busca de algo que você deseja, tá? E você pode ter aí um retorno material de trabalho ou alguma coisa relacionada a material, ao lado material, ok? Beijo, Virgem. Vamos agora pra Librinha. Librinha. Librinha é a carta da morte, o arcano maior à morte. Librinha, pessoas aí de escorpião, viu? Esse arcano representa pessoas de escorpião. E esse arcano, né, por representar pessoas de escorpião, ele traz muito também aí essa energia de Plutão. Esse arcano, quando ele chega aí na nossa vida, ele fala da intensidade, ele fala da possibilidade também de situações serem transformadas, tá? Então, claramente aí, né, marca pra você um final de um ciclo, uma mudança que você deverá fazer. E por falar em mudanças, eu iniciei aí a série Reprograme-se, 30 dicas para você mudar de vida. Se você ainda não assistiu, assista, tá? Cada dia eu vou trazer uma dica aí. Então, queridos, é um dia de transmutar energias, se libertar, limpar-se aí, né, de coisas antigas, romper. Ó, então, aqui esse deck tem uma corda que está por um tris, né, e essa figura aí com a espada, que representa muito elemento ar, ou seja, pensamentos, né, chegando assim. Vou cortar aqui o que tá por um tris, né, o que tá por um tris, o que não tem força, o que a qualquer momento pode se romper, eu vou tomar atitude de cortar e vou cortar definitivamente. Um dia de bastante intensidade aí pra vocês, viu, Librinha? Então, façam aí, né, as devidas limpezas e cortes e transformações, porque com certeza vem aí um novo ciclo e um renascimento grande pra vocês, tá? Beijo. E vamos agora pra Escorpio. Uau, que delícia. Escorpião, olha só. Temos aqui a carta da temperança. É um arcano maior, né, Escorpião? Então, a temperança, ela pode falar de pessoas de Sagitário, viu? É, e assim, é um dia pra você se harmonizar. Sabe aquele dia que você deve, né, começar aí, cinco minutinhos, começar o seu dia fechando os olhos, fazendo uma meditação, fazendo uma oração de agradecimento, fazendo um oponopono, fazendo uma afirmação positiva pro seu dia. É um dia, assim, de tranquilidade, de harmonia, muita purificação, de você ter estabilidade, buscar estabilidade e, assim, uma boa comunicação, tá? Paciência também. Essa é uma carta que fala muito de transmutar, de transmutação, de limpeza, transmutar energias, né? Tirar o negativo e inserir o positivo. É um dia legal pra relacionamentos, reconciliações, né? Um dia que você vai sentir aí, olha, hoje eu quero mais é paz. Hoje eu não quero, sabe? Inclusive, eu vou até falar aqui uma afirmação pra Escorpião. Eu anotei na minha agenda. Ó, uma afirmação aí pra Escorpião hoje. Nada e ninguém poderá me molestar. Eu decido permanecer em pé e em paz, ok? Então, façam aí essa afirmação durante o dia, viu, Escorpião? Que vai ajudar aí você a se conectar com essa energia gostosa, tá bom? Beijo no coração. Ah, Escorpião, Sagita, né? Sagita, Two of Wands. Então, aqui vem a carta do Dois de Paus. Sagita, o Dois de Paus, olha aqui. Uma pessoa, aqui é um globo, né? Um globo. E eu falei isso pra uma Sagitariana. Ela é minha aluna no curso de Tarot, no curso de Oficina de Alquimia. Eu fiz uma mandala pra ela essa semana. E veio essa carta, né? E eu falei assim, pois bem, é hora de você recuperar o seu poder, né? Isso aqui significa você ter o domínio e você poder escolher, fazer escolhas. Escolher as suas parcerias. Escolher o que você quer. Escolher aí, né? Com quem você quer se relacionar. O que você quer na sua vida ou não. É uma carta de poder, de comunicação e de intenção. Então, Sagitário, é o dia pra você saber que você pode. Existem, né? Várias ondas de possibilidades que permeiam aí a nossa volta o tempo todo. Mas algo só acontece na nossa vida quando nós escolhemos. Isso é intencionar. É quando você alinha o seu pensamento, a sua fala, o seu coração e joga pro universo, né? E fala, eu escolho isso. Eu escolho. Gente, a gente tem que escolher e falar certo. Por exemplo, você pode falar, eu escolho ganhar dinheiro. Ponto. Você vai e acha cinco reais, né? Que tava perdido na sua bolsa, num bolso, na rua, sei lá. Você ganhou dinheiro. Você vai falar, o universo não me responde. Deus não me responde. Eu nunca ganho nada. Você pode achar uma moeda de dez centavos. Uma moeda de dez centavos não é dinheiro. Então, com o universo é tudo explicadinho, né? Eu escolho ganhar quanto. Quanto você precisa? Quanto você quer? Como é o carro que você quer? Qual é a marca? Qual é a cor? Qual é o ano? O amor que você quer, como é? Você pode escolher lá, pedir, né? Eu quero um amor. Eu quero tá um amor. Pode aparecer qualquer coisa. Aí você vai falar que o universo escolheu. Eu quero um amor que seja, em primeiro lugar, livre. Uma pessoa livre pra você. Eu quero uma pessoa que seja bem resolvida emocionalmente. Que não tenha neuras, né? Eu quero uma pessoa bem resolvida financeiramente. Eu quero uma pessoa bem resolvida profissionalmente. Eu quero uma pessoa assim, assim. O que é que você gosta? O que é que você admira em uma pessoa? O que é que você... Então, escolhe isso e lança pro universo, pessoal. Não tenha pressa, tá? Faça isso. Então, hoje é um dia que você aí tem que recuperar o seu poder. Saber que você pode escolher, né? Saber que você pode... Você está no domínio. Você está no controle. Isso é livre-arbítrio. Isso é usar o livre-arbítrio que Deus nos deu, ok? Pense nisso hoje, viu, Sagita? Vamos lá, Capri. Capri, temos aqui o poderoso rei de espadas. Então, Capri, um dia aí pra você agir com bastante racionalidade, tá? Rei de espadas é o senhor da razão, né? É o senhor dos pensamentos, tá? Então, força para a conquista. Um dia muito legal pra conversa, contatos, acordos, estudos, provas. Um dia muito legal também aí, né? Com assuntos ligados à área jurídica, tá? De repente, se você for fazer alguma cirurgia também, está um dia legal. Pode ir sem medo. Tudo vai correr de forma muito tranquila. E força, né, gente? Esse arcano, quando eu vejo o rei de espadas, eu só visualizo assim, uau, é um dia de força. É um dia onde a razão vai estar predominando, né? Você vai ter, assim, capacidade de analisar muito bem todas as situações e agir com muita maturidade, tá bom? Então, relacionamentos aí com pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário. Beijo no coração. Vamos lá? Aqualindos. Aqualindos tá aqui, ó. Com urano, né? Essa carta aqui do louco traz a regência de urano, que é o regente de aquário. Então, aquário, é um dia aí de você se libertar. Um dia onde você estará querendo se jogar na vida. Alegria, felicidade, vão dar o tom aí, o toque todo especial pra vocês, tá? Um dia de buscas também, né? Um dia de bastante criatividade. Novidades, surpresas podem acontecer. Muito otimismo também, ok? Joga fora no lixo, né? Toda negatividade, tá? Inspiração, muita curiosidade, tá? Excitamento. Sabe aquele dia que você não vai estar querendo, assim, muito compromisso? Então, assim, ah, hoje eu vou burlar aqui um pouco, né? A minha agenda. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou, sei lá, sabe? Coisas diferentes aí. Só tome cuidado com irresponsabilidade e maturidade, tá? Mas até uma capacidade muito grande de rir dos seus próprios tombos, né? E rir dos seus próprios erros nesse dia, tá bom, Aquário? Se joga aí na vida, viu? Beijo. E finalizando com pieces. Uau! Pieces, olha só quem vem chegando aqui pra vocês. O nove de ouros. Delícia. Nove de ouros é a carta dos prazeres. Então, olha só. Aqui nesse deck, né? Tá, assim, uma imagem muito de relaxamento, né? De você parar, ler um livro, tomar um vinho, delícia, ó. Fazer algo que te dê prazer nesse dia, tá? Às vezes, assim, a gente parar e olhar o pôr do sol nos traz um grande prazer, né? Às vezes, mulheres aí irem fazer as unhas. Nossa, eu amo fazer as unhas. Arrumar o cabelo. Tomar um café. Comprar alguma coisa. Estar com quem você ama. Namorar, beijar na boca. Ler um livro, né? Assistir aí um vídeo da Cintia Bernardes também. É algo bem prazeroso. Essa carta, esse tempo atrás, saiu pro signo de gêmeos, né? E eu falei, gente, o que é um luxo pra você? Né? Deixa aí o que é o luxo. E uma geminiana falou, É, o luxo pra mim é ser de gêmeos. Eu achei, assim, o máximo. Então, Pices, deixa aí nos comentários. O que é um luxo pra você? Faça isso. Se permita um prazer. Se permita. Se mime nesse dia. Pare, né? Observe a natureza. Leia um livro. Pare. Nem que for, assim, dez minutos. Você vai ver como isso vai te conectar com essa energia de realização e de prosperidade, tá? E essa carta também, ela fala de sorte, tá? Um dia de sorte. Um dia de sucesso pra você. Um dia de sucesso material, inclusive. Pode chegar aí, né? Um presente. Um dinheiro. Uma proposta legal. Alguma coisa muito positiva pode aí ser inserida na sua vida nesse dia, tá? Então, se conecte com esta frequência. Tá bem favorável também pra planejar viagens. Principalmente, viagens longas ou mesmo viagens para o exterior. Tá bom, Pices? Um beijo no coração de todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.